Eu preciso da sua ajuda, eles disseram que só vão descongelar o batatinho se você se inscrever no canal pra gente chegar a 700 mil inscritos, então inscreva-se no canal Ai batatinho, socorro pelo amor de Deus, cara, tão me atacando aqui, os ursos tão vindo atrás de mim de novo, pelo amor de Deus, cara Gente, eu não roubei o mel de vocês, eu peço perdão aqui, bem, gente, já vai deixando um oi pro batatinho pelo menos, porque, pelo amor de Deus, pelo menos isso tem que acontecer Já que o pessoal, os ursos tão me atacando, calma, 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 ursinhos, calma, calma aí, sai fora aqui, sai de perto de mim, sai de perto de mim, filhão, sai de perto de mim Pelo amor de Deus, alguém me ajuda, tem uns ursos gigantes me atacando aqui, socorro, eles vão me atacar, tá me atacando, tá me atacando Sai fora, ursão, sai fora, que isso, que isso, tem uma luz roxa ali, é um bicho aquilo, que que é aquilo, meu Deus O cara, tem um, tem um, um, ender dragon? Que que um ender dragon tá atacando? Ah, não, velho, só é o que faltava, só Agora tem um ender dragon atacando aqui, eu também, pelo amor de Deus, tá me atacando também Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá atacando eu também aqui, meu Deus Batatinho, corre daqui, velho, já não bastava já um, já, agora tem outro bicho gigante aqui Calma, calma aí, pera, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, deixa eu sair de perto aqui O que ele tá fazendo, tá atacando o bicho ali também, cara, ele tá atacando o bicho Que isso, que isso que ele fez, cara, tacou o bicho ali também, ai, socorro, pelo amor de Deus, que isso, ele tacou o poder Cara, que, que, ender dragon esquisito, louco, ele tá meio que, ele tá acabando com os ursos? Caraca, velho, é, é, mas eu vou ter que batalhar contra ele também, eu vou sair correndo daqui Corre, corre, Batatinho, corre, acho que ele tá distraindo os ursos, tá brigando com os ursos Eu não sabia que o ender dragon tinha alguma rixa com os ursos, eu vou me esconder aqui, ó Não, quero que eles me encontrem por aqui, Batatinho, pelo amor de Deus, cara, se esconde É o duro que você é meio grandinho, né, Batatinho, pelo amor de Deus Mas, ah, ah, eu acho que, ah não, ele tá vindo me atacar Ele acha que eu sou comida, ele acha que eu sou comida Calma aí, Batatinho, se finge de estátua, se finge de estátua, fica parado Beleza, acho que você fica parado Ele não vai reconhecer que eu sou, eu sou uma pessoa aqui Fica parado, ele tá, ele tá cheirando, ele tá cheirando, certeza, que isso Que isso? O que você tá fazendo? Ai, pelo amor de Deus, é, 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 eu sou uma estátua, muito prazer É, você sabe que eu acabei de te ajudar, né Está gritando, socorro, socorro, e eu, né Ajudar, você, você Acabei de salvar Pera um segundo Não, não, calma, calma Você era o bicho que tava aqui agora há pouco, é isso? Bicho não, ender dragon, por favor, né Vou, vou, você, calma aí, mas por que que você, não, 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 tá errado isso Eu acabei de te ajudar, como tá errado? Não, não, tá errado porque, assim, geralmente o ender dragon tá no fim lá, né Tá lá no, no, no fim lá, no dende, né Ah, meu pai, meu pai que cuida de lá Ah, o seu pai cuida de lá Mas, o ender dragon não é um cara maligno, por que que você me ajudou? Uhum, não é Ué, então por que que seu pai lhe atacou? É, tudo história, tudo história mal contada, que o Steve vem batendo a gente, é normal Ah, eu não sabia dessa não Então, moço, é, você... Você tava pedindo socorro, era só esses ursinhos? Só os ursinhos o quê? Se fosse só os ursinhos, moço, pelo amor de Deus, eu tô todo ferrado, tô com fome aqui agora Eu tô, tô morrendo de fome, eu tô, tô, tô morrendo de fome aqui E o... Peraí, eu tenho uma comida pra você, peraí É, como assim? Que, 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 que é isso? Que é isso? Comida Mas, mas, é uma vaca inteira isso aqui, eu não consigo comer isso aqui Como é que eu vou comer isso? É só comer Morde, morde ela, morde Como é que eu vou morder uma vaca inteira, você tá doido? Não tem como Ah, você é humano É, é, é Tem uma comida aqui que eu acho que o humano gosta, eu acho, né Não, é, porque não parece que sou humano, eu sou, parece um cara muito poderoso Muito obrigado, Gui, mas Então Não, tá parecendo esse, que bicho fez, Gui? Que, que bicho fez? Rapaz do céu, esse aqui é o Batatinho, ele é o ser mais poderoso Esse que tinha na face da terra Ah, então é porque ele não te salvou Então, é porque o Batatinho, o que acontece, né Ele, agora ele tá meio ruimzinho aqui, ele tá meio ruim hoje, sacou? Tá meio doentinho hoje, sacou? Tá, tá, entendi É, é, ô moço, uma coisa só Eu queria, queria te pedir, é, uma ajuda aqui, na verdade, né Eu percebi que o senhor é muito, muito poderoso, muito forte Sim, sim Tô me procurando, tô me caçando, na verdade Peraí, eu posso te ajudar Eu tenho um lugarzinho que você pode morar, ficar alguns dias, pode ser? Pode, sim, mas, algum lugar, que lugar que seria? É, minha casa Sua casa? Sim E ia ser legal Então, o que eu ia falar pro senhor aqui, né Na verdade, tem uns monstros me caçando, né Eles tão me caçando simplesmente porque Eu passei lá perto e eles não foram com a minha cara E eles, de repente, quiseram me atacar É, realmente Eu não fui com a sua cara também, não Tô brincando, tô brincando Você quer me atacar também, moço? Sai fora, brincadeira, brincadeira Sabia, sabia Eu te ajudei, eu te ajudei Eu sou um herói, eu sou um herói, relaxa Ok, ok, tudo bem, tá Então, onde que é a sua casa? Ó, vamos fazer assim Eu vou te levar hoje pra minha casa Pra ficar uma noite, né E depois me leva pra esse lugar que eu vou derrotar todos eles Oi? Você vai... Você vai derrotar todos eles? Aham Como assim? Ah, e os monstros Você vai me ajudar? Sério mesmo? Você vai me ajudar mesmo? Sério? Peraí, você tá falando com um cara que acabou de te ajudar Você sabe, né Não sei, mas... Olha aqui pra mim Tá bom, tá bom, tá bom Eu percebi que o senhor é forte Mas é que eu fiquei na dúvida Porque, geralmente, ninguém ajudaria um estranho que nem eu aqui Eu e o Batatinho somos estranhos pra você A gente não conhece você ainda O Ender Dragon Entendeu? Eu sou o filho do Ender Dragon Qual que é o seu nome falando isso, então? Ender Dragon Pode me chamar de Ender Dragon mesmo Ah, então tá bom Tá, onde que é a sua casa? Eu quero saber aqui Que eu tô... Eu quero saber onde que é agora Vou te levar lá Peraí que eu vou te levar, calma Você é meio pesadinho, né Ai, que isso? Que isso? Pronto Que negócio que é assim? Você é meio pesadinho, mas tudo bem Você consegue levar eu? Caraca, que isso? Você deu uma... Uma energia poderosa Que louco Ai, moço Ai, moço Tá meio alto aqui, moço Pelo amor de Deus, tá meio alto aqui, moço Calma, moço Tá meio alto Agora já é... Tá meio alto Ai, meu Deus Calma, brincadeira Relaxa É um riozinho só Moço, você acha que é mais perigoso que os ursos Volta com os ursos Volta com os ursos Cadê os ursos? Cadê os ursos? Vou te levar lá pra lá Vem Vem comigo Cadê os ursos? Me traz os ursos de volta Que isso é sua casa? Pronto Aqui é minha casa Ai, cuidado Cuidado Moço Moço Que isso? Não, não Moço Moço Você não disse que é herói Você falou que é herói pra mim, moço Ô, moço Pelo amor de Deus Traz Olha pro chão Olha pro chão Só traz Só traz Só traz os ursos de volta, por favor Pelo amor de Deus Batatinho O cara é maluco Esse cara que é pirado, velho Meu Deus do céu Ai, ai, meu Deus Aqui é minha casa Pode ficar aqui, ó Aqui é o lugar onde eu durmo Moço Você Você é milionário, moço Você é milionário, ricão Eu sou herói, você sabe, né? Eu acabei de falar pra você Caraca, mas Nem todo herói E os heróis são ricos Não, mas Rico desse jeito aqui? Que isso? É porque eu sou rico, né? Eu não sabia disso Caraca, você É um Ender Dragon Todos os Ender Dragons São muito ricos Seu pai também é ricão, assim? Meu pai é o cara mais rico do mundo Caraca Meu Deus do céu Esse aqui Eu não sabia dessa aí, não Mas Meu Deus do céu Quanto dinheiro Eu não sabia que existia tanto dinheiro assim Tanto minério Que isso Tem um monte de minério aqui De diamante Muita coisa rara Gente, o cara é muito rico mesmo Então, moço Mas A questão É o que, né? É Na verdade Eu fiquei interessado Que você tem uns poderes Diferentes do seu pai Eu queria ver os seus poderes Como é que é isso aí? Meus poderes? Eu tenho um poder muito bom aqui Você quer ver? Não, eu quero Eu quero Que isso? Você solta um peidão aqui no negócio Pelo amor de Deus Tô enxergando nada Aí Tô enxergando Você nem sabe onde que eu tô Você não sabe onde eu tô Você não sabe onde eu tô Batatinho Ele tá tentando se esconder ali Eu tô vendo você aí, ô Tonto Não tá me vendo Não tá me vendo Tô te vendo aqui, ó Aqui, ó Oi Ai Não é possível, cara Não é possível Falei que não tá me vendo Então O senhor tem alguns poderes Que eu achei interessante aqui Eu acho que você consegue derrotar os monstros Na verdade O que acontece? Eu tenho todos os meus poderes Aqui, ó Você já ouviu falar do Rei zumbi? Rei zumbi Não Ah, tá, tá Ele não é tão famoso assim O Rei zumbi Mas, então Ele é um zumbi gigante Que, basicamente Ele tá em busca de Acabar comigo E eu queria só ajudar Pra acabar com ele, então Nesse caso Por que ele quer te acabar? Ué, porque Ele não foi com a minha cara Eu só passei lá perto Ah, você é feio Ah, tá, entendi Não foi isso que eu disse Eu disse que ele não foi Com a minha cara Foi só isso Ah, tá, entendi errado Brincante Perdão, perdão Me desculpa Tá, deixa eu ver Esses poderes, então Como é que é Esses poderes Pra mim saber Se você consegue Eu tenho esse aqui, ó Raio de trovão Deixa eu dar uma olhadinha Eu posso testar nele aqui, ó Não, 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 não Faz não Naquela vaquinha ali, ó Naquela vaquinha Tá, vai, ó Deixa eu ver É, eu acho que não chega lá não, hein, moço Pelo visto, hein Eu sou criança ainda Ah, entendi Não, mas Eu percebi que é muito poderoso Só pelo barulho Deixa eu criar um vórtex também Um vórtex? Caraca Meu Deus! Moço, você é... É... Caraca, o senhor... Eu consigo um arco também Spectral Caraca, é um arco de energia Olha aquela vaquinha Que louco! Olha aquela vaquinha Caraca, esse arco é muito forte Que isso Posso testar, posso testar? Você só é ruim de mira, só Quem, quem? No batatinho? A vontade, o batatinho é mortífero Tá, então É... Ok, tá O que é isso aqui? O que é isso? Que poder que é esse? É melhor você nem chegar perto É, eu não vou chegar nem perto Ninguém que é vacatoso, não Esse negócio é perigoso Tá maluco? E esse daqui também? Subidão! De novo não, velho De novo não Tá, tá bom, moço Eu vi que essa caverna aqui É uma caverna bem legal Eu gostei bastante Mas é o seguinte, então Ó, vamos armar um plano De ataque Para... Cadê? Ataque Então, vamos armar Eu tô vendo você aí, ó Ender Drago Não adianta, não Então, vamos armar um plano De ataque Para acabar com os zumbis E assim, já que você vai me ajudar Eu fico muito feliz Muito grato Muito obrigado aqui E... Bem, tá preparado Para me ajudar? Então? Tô preparado Vamos só esperar amanhecer agora Ok Ok, Ender Drago É ali na frente Ele dá uma olhada É aquela vila Nossa Ali, quantos zumbis Você tem certeza que é aqui mesmo? É, eu tenho certeza Olha, certeza Inclusive, acho que tem um zumbi Absoluta Bem, o zumbi gigante é para estar aqui O zumbi rei Deixa eu dar uma olhadinha se está por aqui É, bem, bem Teoricamente, ele tá nesse local Ah, meu Deus Ele tá aqui Ele tá aqui Então, é... Socorro Você vai junto comigo, né? Eu não consigo sozinho, você sabe Mas como é que eu vou derrotar ele, o Ender Drago? Eu não consigo Eu não consigo, eu não consigo É muito, é muito... Ele tá vindo, ele tá vindo Calma, eu já sei Vem aqui Vem aqui, vem aqui O que foi? Eu tenho algumas coisas aqui Que meu pai me deu Antes... Meu vô, na verdade Antes dele ir Dele ir? Tá, tá bom, então Aham Que eu posso te dar Ok, tudo bem, tá Me dá logo, então Uma armadura A armadura de Makatana Onde meu tio, meu vô fez Meu tio, meu vô, tudo O que é isso? Não, da hora esse negócio aqui, hein? É de... Da hora não Derrota ele, não consigo Como você não consegue ser um Ender Drago? Deixa comigo, deixa comigo Toma Vai lá, vai lá Perfeito, perfeito Toma, toma Ai, meu Deus do céu Deixa comigo Ai, caraca Eles são fortes esses daqui, hein? Deixa comigo Ok, ok Deixa comigo Ai, você tá me atacando, seu tonto Perdão, perdão Tá Vamos lá na vila, então Vamos lá, vamos lá acabar com eles Você me ajuda mesmo, o senhor Ender Drago? Claro Ai, já sei Tempo ajudar uma outra coisa O que? Um pouquinho de fogo Onde eu guardo nessas bombas Ah Peraí, peraí, peraí Você tá querendo me dizer, então Que isso aqui É uma bomba de arroto, seu Ai Sai fora Sai fora Sai fora Ai, meu Deus Deixa comigo Deixa comigo Ai, calma Calma, calma Vai, toma Ah, que legal É muito forte É muito forte Gostei Deixa comigo Eu tô jogando eles fora Ok, ok, ok Me ajuda aí Me ajuda aí Caraca Toma, toma Toma aqui Toma aqui Ei, você não tá ajudando muito não, Ender Drago Pelo amor de Deus Me ajuda aí Você Eu tô tirando ele de você Você que teoricamente é o mais forte da Ender Drago Toma Eu deixo comigo Vamos nessa, vamos Vai, vamos nessa aqui Ei, talvez se a gente derrotar o principal deles Todos eles sumam, talvez O que você acha? Faz sentido? O principal Tá, vamos Vamos então É o gigante Eu confio Tá bom, tá bom Toma Vai, eu vou destreir eles aqui Ataca o gigante lá Eu vou destreir no kill os pequenos Tô atacando Tô atacando o gigante Ataca o gigante Ele é bom Eu tô parado aqui Ele tá bom, ele travou, eu acho Eu vou destreir o kill pequeno aqui Perfeito, perfeito Perfeito aqui Perfeito Ok, 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 ok Tá legal, tá legal Vou dar um sumidão nele Sumidão Perfeito, ok, ok Ah, você tacou uma bomba nele Bacana Tá, eu vou tacar esse daqui Os pequenininhos por aqui Meu Deus do céu Cuidado aí Cuidado pra ele não te atacar Ai Tá me atacando Filha da mãe, cara Agora é forte também esse cara aí Eu vou derrotar Eu vou derrotar, calma Vai, tenta derrotar ele Tenta derrotar Vai lá, você consegue Toma, toma Ele é muito mais forte que eu esperava Eu vou derrotar, eu vou derrotar sim Não se preocupa Ai, meu Deus do céu Tá quase Ele é muito forte Sim, eu vou derrotar ele Não se preocupa Eu te levo pra cima E você derrota ele Pode ser? Calma aí, calma aí Pera aí que eu deixo recuperar minha vida Pelo menos, calma aí Meu Deus Calma aí, calma aí Bola de fogo Pau Joguei uma bola de fogo nele Pra lagartir, você é tom Joguei esse batatinho nele Toma Toma aqui Ah, acabei com ele Pronto Tá, será que os outros Será que os outros vão Pera aí Eu acho que Eu acho que deu certo Deixa eu dar uma olhada Meu Deus, eu consegui A gente conseguiu, não era isso? Na verdade, eu consegui sozinho Você sabe, né? Bem Bem, sem dúvidas aqui Sem a sua ajuda, Ender Dragon Não seria impossível isso daqui Realmente Ah, já sei Porque eu tava fraco O que? Porque eu não tava na minha forma Aí, agora sim Meu Deus do céu Então Mas, sem dúvidas Senhor Ender Dragon Sem a sua ajuda Nada disso teria sido possível Graças ao senhor Que eu consegui É... Muito obrigado Recuperar a minha liberdade Sou muito grato Toma aqui as suas coisas de volta Pode pegar aqui pro senhor Aqui, ó Pode ficar com você É um presentinho meu pra você Sério mesmo? Aham Ah, não precisava Que isso? Foi um prazer conhecer Esse batatinho aqui É... Uma vez ele já... Peraí Qual que é o nome do seu vô? Meu vô? Ender Dragon É difícil Mas ele já derrotou já 100 Ender Dragons Em um só dia Só uma vez Em um dia Né? Pois é Devolve Devolve o quê? É minha família É minha família Batatinho Corre, batatinho Corre O cara tá maluco Batatinho Gente, seguinte Olha só Se vocês gostaram desse vídeo aqui Onde o Ender Dragon Salvou aqui a gente Deixa aí o seu Beijo no like É muito importante Bora se inscrever aqui no canal Pelo amor de Deus O cara tá maluco E é isso Valeu, falou E nunca desista das suas batatas Tchau, tchau